O tratamento com superdoses de vitamina D vem sendo utilizado para tratar doenças autoimunes, que ocorrem quando o sistema imunológico reage contra o próprio corpo, causando problemas como esclerose múltipla, vitiligo, psoríase, doença inflamatório intestinal, lupus eritematoso, artrite reumatoide e diabetes tipo 1. Nesse tratamento, doses bem elevadas de vitamina D são dadas diariamente para o paciente, que deve manter uma rotina saudável e seguir bem o acompanhamento médico para ajustar a dose e evitar sintomas desagradáveis de possíveis efeitos colaterais do tratamento. Por isso é importante assistir até o final e não pule nenhuma etapa. Porém, é importante sempre ter em mente que a principal fonte de vitamina D é a sua produção pelo próprio organismo, através da exposição da pele ao sol diariamente. Para isso, recomenda-se tomar banho de sol por pelo menos 15 minutos por dia. Com o máximo de pele exposta ao sol, sem protetor solar. Usar roupas claras pode ser uma boa estratégia para facilitar a produção de VD pela pele, que fica mais tempo em contato com os raios de sol. No Brasil, o tratamento com superdoses de vitamina D é liderado pelo médico Cícero Gale Coimbra, e é voltado para pacientes com doenças autoimunes como vitiligo, esclerose múltipla, lupus, doença de Cro, síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave e artrite reumatoide. Durante o acompanhamento, o paciente toma doses elevadas desta vitamina, entre cerca de 10 mil a 60 mil i por dia. Após alguns meses, novos exames de sangue são refeitos para avaliar os níveis de vitamina D no sangue e ajustar a dose dada no tratamento, que muitas vezes deve seguir pelo resto da vida. Além da suplementação com esta vitamina, o paciente também é orientado a beber pelo menos 2,5 a 3 litros de água por dia, e eliminar o consumo de leite e derivados, atitudes necessárias para evitar uma grande elevação do cálcio no sangue, o que traria efeitos colaterais como o mau funcionamento dos rins. Esse cuidado é necessário porque a vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino, e por isso a dieta deve ser pobre em cálcio durante o tratamento. O tratamento com vitamina D pode funcionar, porque esta vitamina age como um hormônio, regulando o funcionamento de diversas células do organismo, como as células do intestino, dos rins, da tireoide e do sistema imunológico. Com o aumento da vitamina D, pretende-se que o sistema imune passe a funcionar melhor, não combatendo mais as células do próprio corpo, interrompendo a progressão da doença autoimune, e promovendo o bem-estar do paciente, que manifesta menos sintomas. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.